A Jornada Espiritual Nós temos o Kung Fu Um treinamento interior Também utilizando a parte física Um trabalho físico, corporal, profundo Na Índia Nós temos o Yoga Que tem a parte mental A parte de estudo dos Vedas Do estudo do conhecimento Do estudo das filosofias Mas ao mesmo tempo Todas as escolas tinham práticas Praticar o Yoga Praticar os Asanas Praticar a respiração Ou seja, o equilíbrio entre A saúde corporal E a saúde mental Estudando filosofia Conversando com os mestres Aprendendo a filosofia Aprendendo da espiritualidade Aprendendo sobre vida após a morte Isso a mente aprende Mas as práticas É que vai trazer um despertar real De nossos potenciais psíquicos Despertar a terceira visão Despertar os chakras Isso praticando o Yoga Praticando os movimentos Do Tai Chi Chuan Fazendo os trabalhos físicos Então é extremamente importante A prática no caminho espiritual Não adianta a gente só ficar na teoria Teoria, teoria Lendo, lendo, lendo Estudando, estudando E renegar a prática Você precisa mudar a sua alimentação Precisa investir no corpo E precisa investir na leveza do teu corpo Na suavidade do teu corpo Eliminar as tensões Eliminar o estresse Eliminar as couraças corporais Que a vida cotidiana Faz com que o ser humano Seja carregado dessas couraças corporais E eliminando tudo isso A nossa jornada espiritual Fica mais leve Fica mais aberta para o despertar De um potencial superior Lembre-se sempre No caminho espiritual A prática é extremamente importante Tanto quanto o estudo da filosofia Da parte teórica Da parte mental Então a parte física e mental E espiritual Essas três tem que estar Completamente harmonizadas E equilibradas Nenhuma pode ser esquecida Tá ok? Então esse é o nosso conselho de hoje Para todos vocês Pratiquem yoga Pratiquem tai chi Pratiquem meditação Praticar Esta é a mensagem de hoje Então namastê a todos E a mensagem de hoje E a mensagem de hoje